O Icrã contra o Itaker, você ainda estava no UFC, o Itaker já estava se destacando, você acha que ele é o favorito nessa luta? Cara, eu acho uma luta dura o Icrã, um cara muito duro, eu sei porque a gente treina junto, a gente treina junto, a gente já treinou bastante junto, o Icrã é um cara muito duro, um cara muito completo, você vê que a única derrota dele foi no peso de baixo para o Shimaev, que também é outro monstro, então eu acho o Icrã uma pedreira, acho que vai ser uma luta duríssima e apesar da galera ver o Itaker como favorito, eu não sei não, eu acho que o Icrã vai dar muito trabalho nessa categoria aí, nível de campeão, não à toa ele aceitou essa luta aí, porque realmente eu sei que ele se sente muito bem preparado, porque é um cara duro, bom em todas as áreas, ele chuta, ele boxe, ele tem um wrestling fenomenal, entendeu? A parte do chão ali, ele se movimenta muito bem também, a gente treina bastante junto, então apesar de, por exemplo, para mim, na época que eu lutava no UFC, eu achava o Itaker uma das lutas mais duras, sabe? Pelo estilo dele, estilo para estilo, eu até lembro que eu estava falando com alguém e eu achava, por exemplo, o Adesane é uma luta melhor do que o Itaker para mim, mas eu acho que ele não está mais nesse momento, né? A gente vive de momentos ali na luta, né, velho? Eu vejo que o Itaker, apesar de ser uma pedreira, não está no auge que ele já teve, talvez, apesar de continuar batendo em muita gente, mas eu acredito aí numa vitória do Icrã. Legal, cara, te perguntar isso, eu tinha esquecido que ele treinava com vocês aí. É, ele treina lá com a gente. Pedreira, né, vamos ver, legal essa trabalhação. Esse russo vai dar muito trabalho, velho, já falar porque a gente é do mesmo empresário, né, então antes dele entrar no UFC, eu já falava para o Ali, eu falei, Ali, meu irmão, esse cara é duro, velho, a gente treina e, meu irmão, é porradaria, você não está entendendo, é muito difícil treinar com ele, muito difícil fazer as coisas nele, liso, sabe, aquele cara que tem um jogo muito sólido.